Fala galera, beleza? Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a mais um videozinho do futuro, hein galera? Hoje a gente vai jogar Scary Sushi, um jogo muito legal no Roblox, tá? Então vem junto, vambora, já vamos partir pro joguinho aqui, hein? Vamos, vamos, vamos. Pô galera, entra aí na Humilde aí, só pra gente ver o negócio. Rapidão, entra aí. Rei Macarena, Nobari, Pedro Pedro, vamos galera, entra aí galera. Aí, começou hein galera, agora é pra valer. A gente tem três vidas, tá? Mas se morrer, não desiste, é parte do processo. Então, vambora. Dessa vez são só quatro jogadores, hein? Olá chefes, bem-vindos a mais uma entrevista de grupo. Eu sou o Hiroshi Kimura. Eu comecei no Moonlight Sushi 15 anos atrás. Vocês estão aqui pra cobrir uma vaga de chefe. Mas só vamos contratar o melhor de todos os chefes. Pra conseguir o trabalho, você tem que cozinhar quatro receitas diferentes. E nós temos alguns convidados especiais que querem experimentar a comida, tá? Por nosso primeiro prato, nós vamos começar pelo básico. Arroz e nori, arroz e alga, tá? Mas antes que a gente comece, o zelador do restaurante, ele tava se sentindo meio mal. Então, ele tá meio pelos corredores e a gente tem que tomar cuidado com ele, tá? Ele tá bem mal galera, ele tá bem mal. Vambora? Começou, hein? Então, a gente vai precisar de arroz e alga primeiro, tá? Vamos que vamos. Vai abrir a porta aqui. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. O primeiro, na verdade, a gente só precisa do arroz, hein? Vamos! Abra a porta, mariquinha. Aí, abriu. Boa! Vambora, hein galera? É só arroz. Arroz é tranquilinho. Olha o zelador ali, ó. O cara tá mal. Pegamos arroz. Pegamos arrozinho. Ih, a rei macarena tá meio perdida ali, hein? O que fazer? O que fazer? Onde que... Ah, aqui. Pronto. Vamos por o arroz. Enjoy the relaxing sound of rice cooking. Curta o relaxante som do arroz sendo cozido. Pronto, galera. Fizemos o nosso primeiro prato. Vamos devolver lá. Vamos entregar. Boa! Vamos pro segundo agora, hein? Olha lá. A partir do momento em que todo mundo terminar todos os pratos, eles vão pro próximo... Pra próxima etapa, né? Pegar um nori, né? O famoso... O famoso alga. Vamos, vamos, vamos. Ó o bichão tá atrás de alguém ali, ó. Tá atrás do menino ali. Já é a nossa... Nossa pia aqui. O que é isso? Não é uma pia, né? É uma estação. Nossa, estação. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Aí, boa! Vou por aqui e entregar. Esse aqui foi tranquilinho, hein? Esse aqui foi... Chuchu, beleza. Vamos. Já vou pra pegar o próximo ingrediente, hein? Ó o Pedro Pedro. Eita. Vamos sair daqui, Pedro Pedro. É alga e arroz, galera. Alga e arroz, tá? A gente só pode carregar dois ingredientes ao mesmo tempo. Falou ali, tá? Pegamos alga, pegamos arroz. O bicho, ele tá passando aqui, ó. Aliás, cadê o bicho? Sei lá. Melhor não ver ele, né? Então, vamos pôr o arroz. Alguinha a gente põe aqui. Ó, tranquilinho, né? Arroz vai ficar pronto. Aí, arroz ficou pronto. Vamos pôr no prato. A alga já tá pronta também. Vamos pôr no prato. Fizemos nosso sushizinho. Tá pronto. Bora. Vamos entregar. Terminamos o último, galera. Boa! Primeiro curso de pratos completo. Ó. Acho que ficamos em primeiro também, hein? Aí, boa! Boa! Entregamos três. Tem duas pessoas que não entregaram nada. Pô, mas aí vai ficar difícil, né? Muito bem, chefes. Ih! Tem uma transmissão nova. Olá, nós somos os seguranças. Você está em sérios perigos. Meu Deus! Não tem muito tempo pra explicar. E deu ruim. A gente tá no meio de uma interdimensão. Que isso? Vamos embora. Vamos embora. Pro nosso, pra próxima segunda, segundo curso de pratos, a gente vai preparar peixes, tá? Não tem uma fazenda de peixes. E a porta agora tá aberta. Vamos embora. Ela tá sendo restaurada. Então, não é pra gente tocar na água. Porque tem perigo na água, tá? Olha aí o bracinho do bichinho. Então, vamos embora. Bora, vamos embora. Ih, ó o bicho tá ali, ó. Vou por lá agora. Deixa eu lá aí. Já pego o arroz. Dá a volta aqui, ó. Pegar o arroz e pegar o peixinho, né, galera? Arroz. Arroz. Aí, vou pular desse. Uh, quase não vem na água. E é isso que a gente precisa. Beleza? Vamos esperar o negócio levantar. Vambora. Aí. Foi, tá lindo. Vamos esperar levantar de novo. Aí, boa. Esperar o bicho passar também, ó. Ah, não. Não sabia que ele vinha até aqui. Meu Deus. E aí, vamos fazer o prato. Nossa, a Bahia é sempre aqui, né? Então, vamos pular o peixinho aqui. Vamos fazer o arrozinho pra ser cozido. Essa estratégia foi boa. Por quê? Porque o peixe, ele demora mais pra ser feito, né? O arroz fica um pouco mais rápido, ó. Enquanto o arroz fica pronto, ó. A gente já põe o prato. Aí, o peixinho já termina. A gente pega o peixinho e faz o nosso sushizinho. Vamos lá servir. Boa. Nós somos os primeiros ainda, hein? Aí. Boa. Vamos já pro próximo, porque a gente quer ganhar esse jogo, hein? Mesma coisa. Arroz e peixe. E ó, o mesmo peixe, né? Dei sorte agora. Fui numa diretona, hein? Vambora. Agora não deu. Boa, 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 boa. Vou pegar o arroz. O bicho já acabou de passar aqui, ó. Pô, cadê a galera? A galera que tá jogando contra mim? Eu não tô vendo eles aqui, não, hein? Será que a galera já foi? Eu tô sozinho no jogo? Não é possível. Não é possível, galera. Ih, a galera morreu. A galera foi nessa. Então eu tô por conta própria. Tá bom, né? Pegou o peixinho. Bora, peixinho. Boa, 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 boa. Vamos. Aí. Vamos entregar o segundo prato. Beleza. Deu certo. Vamos pro terceiro prato. Vamos. Ó, salmão, arrozinho e alga. Salmão, arrozinho e alga. Tranquilo. Vamos pro salmão aqui primeiro. Aí, vamos voltar. Aqui a gente pode voltar diretão também. Vamos pegar o arroz. Tá, se a gente estivesse jogando em grupo, seria melhor ter pego o arroz e a alga e o peixe por último, né? Mas como a gente tá sozinho, não tem muito problema. Então vamos cozinhar aqui o nosso arrozinho. Peixinho tá sendo cortado também. E agora a gente vai pegar só a alga pra terminar, né? Beleza? Então beleza. Então vamos pegar a alga. Ó, o monstrão tá ali. Dá tempo de dar a volta por... Ah, não. Dá tempo de dar a volta por aqui, ó. Quer ver, ó? A gente vai ver lá no final do corredor, ó. Eu esqueci o nome dele. Acho que é o Norman, não é? Aí, beleza. Arrozinho. Põe no prato. Peixinho. Põe no prato. Alguinha. Tamo só esperando a alguinha. Falta ela. Boa. Vamos pegar o prato. Sushizinho. Vamos servir o sushizinho, hein, galera? Sushizinho aí saindo. Au! Segundo curso de pratos completos, hein, galera? Segundo completo. Agora o que acontece é o seguinte. A gente vai ter mais ingredientes adicionados, né? Ó, todo mundo saiu do jogo, só tá eu. Então vamos. Tá. Mais um completo. Bom trabalho. Agora, pro nosso terceiro curso de pratos, a gente vai adicionar os legumes. E a gente tem o nosso próprio jardim crescendo legumes, tá? E aí a gente tem que achar a porta certa dos legumes. Eles rotacionam as plantas pra que elas tenham as estações corretas do ano, sempre ajudando ao crescimento, né? Ele fala que é um state of the art. Xiii! Mais uma transmissão. Kimura não é quem aparece, quem aparenta ser, tá? Ele tá cultivando e vendendo mutantes. Que isso? A gente tem que fugir daí. Beleza. Algumas observações. Cuidado com o encanamento vazando. E tome cuidado com a horticultura, né? Ih, tem um bicho que ele gosta muito de reddish. Ó, é só a gente se manter longe desse bicho. Ó o bicho ali. O outro bicho tá ali, né? Então tem quatro ingredientes, galera. Vamos já tentar pegar a cenourinha. Tentar pegar a cenoura. Tá, vamos ver se ela tá aqui. Não! Que isso! Aí, pegamos. Pegamos a cenoura. Vambora, vambora, vambora. Ó o bafão do bicho, mano. Vocês viram isso? Que isso, mano? Ó o bafão, mano. Por que que eu tô indo aqui pra esse lado aqui? Ih, olha aqui, ó. É esse escanamento aqui. Não pode pegar um salmãozão ali. Então, vou pegar esses dois aqui. E depois a gente volta e pega o arroz e a alga, né? Vamos voltar. Boa, vambora, hein? Vambora, vambora. Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu bom, deu bom. A gente não pode pisar no óleo ali, que alguma coisa acontece se pisar no óleo, né? Tá, beleza. Bora. Cortando. Ih, tá. Ó, vamos pôr... Isso aqui não dá pra pôr em cima do balcão aqui? Ah, não. Ah, dá sim, mano. Tá. Vamos pegar o arroz e a alga agora. Arozinho. Opa, cai. Aroz. Alguinha. Vamos sair por aqui já, ó. Opa. E aí, Norman. Tranquilão. O cara tá meio esquisito, hein, galera? Tá, arroz. Cozinhar o arroz. Vamos pôr o preche. O preche. O peche no pratinho. O que mais? O que mais? Vambora, galera. Vambora. Tem a alga. Pôr no peixe. Tem o arroz. Pôr no peixe, na alga. Tem a cenourola. Vamos pôr, vamos, vamos, vamos. Boa. Vamos pôr ela aqui. Ih, ficou bolado o nosso prato. Sushizão. Cuidado pra não cair. Vai cair do prato, cara. Ó, devagar. Beleza. Boa. Vamos pro nosso segundo prato, hein. Sem tempo a perder. Ih, o que que é aquilo ali? Parece uma pera. Vamos atrás da pera. Mas vamos pegar o arroz e o sushi primeiro. O arroz e a alga, né? Tá. Beleza. Vamos colocar pra fazer aqui. A gente vai pegar o arroz e a... Pegar a pera ali, né? Isso é uma pera aquilo ali, cara? Será que dá tempo? Não vai dar tempo aí. Ah, vai, vai, vai. Uhul! Tá. Agora, é o seguinte. Ah, não! Não é isso que a gente quer. É isso aqui. Então tem que ser nesse. Tem que ser nesse. Vambora. Ih, acertamos, hein. Não pegou. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus. Tá muito perto de mim. Ai. Vamos. Corta o legume. Boa. Pega o arroz. Põe o arroz. Pega a alga. Põe a alga. Vamos esperar a perinha aqui, ó. A nossa perinha. Amulexon. Boa. Ah, é um abacate, mano. Faz sentido. Abacatezinho, no sushizinho. Vambora, hein. A gente tem mais seis minutos, tá? Pra fazer outra. Já vamos indo buscar os ingredientes. Vamos pra ali que o Norman acabou de passar, ó. Aí, boa. A gente tem que pegar peixe, legumes, arroz e alga. Tá? Vamos pegar o peixe. Ó, peixe é o atum. Vamos ali pegar o atum. Boa. Pegamos atum. Aí, agora tem que voltar, tranquilinho. Vamos lá pegar o abacate de novo, né? Opa, 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 opa. Não, não, não. Aí, boa. Espistamos ele. Vamos atravessar aqui, ó. Vamos pegar o abacate, ó. Corre. Boa. Boa. Acabou de trocar, ó. Não, tem cinquenta segundos. Vamos ver se tá aqui. Uau, acertamos de primeira. Boa. Pegamos o abacate. Vamos voltar lá. Vamos largar esse aqui, aqui. Ou se eu pudesse usar a ferramenta dos outros, a bancada dos outros participantes, ia ser muito bom, né? A gente precisa de arroz e alga agora. É simples. Muito simples. Pegar a alguinha. Vambora. Pegar o arrozinho. Vambora. Já sai por aqui. Vou laçar a poça de óleo. Vamos, galera. Tá chegando, hein? Tamo quase lá. Essa é a terceira. Pôr pra cozinhar. Pôr a alga para fazer. Vamos pôr o nosso abacatezinho. Olha que bonitinho quando ele fica cortadinho assim no prato. Muito bunny. Que isso. A alga ficou pronta. Mete a alga no prato. O arroz ficou pronto. Põe o arroz no prato também. Peixinho. Peixinho. Vamos pôr o peixinho. Vai com cabeça e tudo. Vambora. Vamos servir, galera. Vamos servir. Boa. Au. Pronto. Terceiro curso de pratos pronto. Alguma coisa aconteceu, hein? Olha lá. Mais uma vez. Não é novidade pra ninguém. Fiquei em primeiro, né? Vambora. Bora. Bora, 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 bora. Três cursos e um faltando, hein? Tá. Agora a gente vai adicionar nosso ingrediente secreto na próxima rodada de pratos. Você pode achar esse ingrediente secreto na sala de processamentos. É o nosso mais delicioso ingrediente do planeta. Ô, louco, cara. Tão delicioso que a gente vende barris e barris todo mês. Meu Deus. Olha lá. Os seguranças, eles hackearam de novo. Eles têm acesso limitado ao sistema da Moonlight, sushi, tá? Eles estão tentando achar uma rota de fuga pra mim. Fique vivo enquanto a gente descobre. Tá bom. Como que eu vou fazer isso? Ah, não. Legal. Ah lá. Pra produzir o ingrediente especial, a gente tem que abaixar a alavanca. E a gente só pode jogar no prato depois, quando terminar. Tá. Não deixe que os seguranças te peguem. Que isso, cara? Beleza, né? São apenas dois pratos. Então, vambora. Preciso de peixe e preciso desse ingrediente especial. E preciso de arroz. Vamos já pegar o peixe? Já que a gente tá aqui. Ai, não. Uh. Boa, boa. Deu certo. Deu tudo certo. Tranquilo. Vamos voltar. Aí. Boa, boa, boa. E vamos já pegar o ingrediente secreto, né? Peraí. Vamos lá já pegar o ingrediente secreto. Guardar o peixe. Porque agora o bicho vai pegar... Ai, quase, hein? Quase, hein? Ó, vamos, 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 vamos. A gente tem que descer aqui, ó. Boa. Esperar que ele voltar. Passou por cima da gente. Vamos. Só vamos, hein, galera? Corre. Corre. Tá voltando. A gente se esconde aqui embaixo. Boa. A hora que passou. Tem que ir esse passar por nós, ó. Passou por nós. A gente continua. Ih, tá voltando, tá voltando, tá voltando. Boa. Conseguimos passar. A gente sobe aqui. Pra fazer o nosso ingrediente secreto. Puxa a alavanca. Beleza, mano. Aí, ó. Vai dropar o negócio. Dropou umas bolas. O que acontece com as bolas? Que isso? Ela vira um toletão. Tolete. Aí o tolete é sugado. Sugado. Ih, vai sair aqui? Acho que vai, né? Tá processando, ó. Filtrando. Boa. Vambora. Tá pronto o nosso milkshake, hein? Nosso milkshake tá pronto. Ah, não. Uh. Quase que eu fui pego. Mano. Foi muito pouco. Foi muito perto. Vocês não estão ligados. Aí, pronto. Passou. Tá lindo. Vamos correr aqui pra baixo. Boa. A gente pode correr pra cá. Galera. Foi um sucesso, hein? Nossa, procura pelo ingrediente secreto foi um sucesso. Vamos por aqui que a gente já consegue levar dois tipos de ingrediente. Puxar. Vamos lá as manchas aqui. Vamos lá. Tá chegando. Então, isso aqui a gente pode só pôr no prato. Não precisa fazer mais nada, né? Isso. Ah, sabe o que parece? Parece aquela tinta da lula, né? Vamos pegar o arroz agora. Vamos pegar o arrozinho aqui. Enquanto o peixinho é triturado. Pegamos o arrozinho. Ó, o Norman tá passando ali por trás. Eu acho que dá tempo de passar por aqui, hein, galera. Dá, ó. Uhul. Deu certo. Deu tudo certo. Cozinhar o arroz. Colocar o peixe. Aí vai ficar igual a foto, ó. Peixinho em cima. E arrozinho embaixo. Beleza. Vamos servir o prato. Prato número um. Pronto. Vamos já pro próximo, hein? Vamos, vamos, vamos. Ai, o bichão tá ali, ó. Passou. Preciso de uma... Como é que chama aquele negócio ali? Ai, caiu no óleo. Eu só sei se o negócio... É, eo. Não lembro o nome dessa... Peixinho, parece uma cobrinha. Quem souber o nome desse bicho, me fala nos comentários. O que mais que a gente precisa? Do ingrediente secreto. Então, vambora pegar de novo, né? Nossa primeira tentativa foi um sucesso. Agora, vamos ver como vai ser a segunda, né? Boa, boa, boa. Conseguimos chegar até aqui. Beleza. Vamos esperar o bichão passar. Aí, beleza. Vamos, vamos, vamos. Entrar aqui embaixo. Boa. Aí, entrar aqui embaixo. Beleza, galera. Beleza. Conseguimos chegar de novo com uma certa tranquilidade, hein? Agora, vamos abrir a alavanca aqui. Vambora. Dropa os copôzinhos aí. Dá aquela prensada no tolete. Transformou em tolete, galera. Desceu e sugou. É isso aí. Boa. Agora vai filtrar toda essa craca, né? Olha lá, ó. A filtrane. E aí vai tocar o sino de Belém, ó. Tá pronto. Vambora. Pegamos nosso ingrediente secreto. Nosso suco de açaí. Vamos, vamos, vamos. Quase, hein? Eu ia de primeira. Cadê o bichão? Aí, o bichão passou aqui. Beleza. Vambora. Vambora, galera. Vou sair daqui. Aí tem um outro vindo. Vai fazer a voltinha. E aí a gente só sai. Olha aí. Ui. Pronto. Beleza. Boa. Esse é o segundo prato. É só isso que a gente precisa agora. A gente também precisa do arroz também, mas a gente vai fazer isso aqui antes. Tá. Então, vambora. Vamos lá. Colocar esse ingrediente aqui no prato. Colocar a nossa... Pô, eu esqueci o nome daquele bicho, cara. Galera braba. Eu sei que vai deixar o comentário aí falando que bicho é esse. Então, vamos pegar o arroz agora. Arrozinho. Vamos, vamos, vamos. Só falta isso, hein. Vamos aproveitar isso aí por aqui, ó. O armário vai passar aqui agora, ó. A gente já sai nas costas dele aqui. Esse é o último prato, hein. Esse é o último prato. Eu não sei o que vai acontecer. Beleza. Vamos pegar o nosso peixinho. Vou pôr o peixinho no nosso líquido maravilhoso. Líquido de buraco negro. Ficou pronto o arroz. Ficou pronto o arroz. Vamos pegar o pratinho. Vambora, hein. É o último prato. Vambora, vambora, vambora. Au. Pronto. Acabou. Quarto curso de pratos completo, galera. Ih. Deu ruim, hein. Tá, beleza. Beleza. Vambora, vambora. Tá chegando uma transmissão pra mim, hein. Olá de novo. Ih. Nossos sensores... Indicaram que tem muitos bichos. Mas a gente achou uma saída... Uma boa saída. A gente tem que chegar no elevador. Tá, eles vão ativar o elevador, mas eu tenho um minuto pra chegar lá. Meu Deus! Eu tenho que chegar em um minuto. Acabou a transmissão, galera. Boa sorte. Boa sorte. Valeu. Boa, chefe. Esse chefe tá com esse sorrisinho na cara, mas ele não tá me enganando não, hein. Ele tá por trás de tudo, hein, galera. Ih, os convidados querem me encontrar. Mas eu não quero encontrar os convidados. A última... A última receita sou eu. Não! Ah, não! Que isso? Que isso? Que isso? Não! 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 Que que é isso, galera? Que isso, mano? Cheio de bicho aqui, cara. Sai! Sai, 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 sai! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não! Ah, não! Aê! Consegui! Consegui! Mano! No último segundo! No último segundo, galera. Meu Deus do céu! Que absurdo! Que jogo aterrorizante, meu Deus! Ó, chegamos no laboratório do Kimura. Tá. Chegamos aqui no laboratório dele. Vamos lá, Edson. Ih! Você talvez esteja se perguntando o que é esse lugar. A gente ganhou como o melhor restaurante dos sushis por 15 anos seguidos. Até que em um ano, um dos críticos resolveu sabotar a gente. Falando que a gente não conseguia fazer nada novo ou interessante. Eles tiraram o nosso título. E deram pra uma outra empresa. Eu votei. Eu jurei que eu ia fazer eles acreditarem que era o melhor. Que isso! Eles acharam alguma coisa nos fundos do oceano. Mas o que, meu Deus? Tem um mega bichão aqui, mano! É a única criatura conhecida dessa espécie. E o DNA dela é diferente de qualquer coisa na Terra. Que isso! E produz muitos ovinhos. Oh, meu Deus! Os ovos são uma coisa que eles chamam de milagre. Não! Vamos sair fora daqui. Que isso! Não quero saber de milagre nenhum, não. Pra onde a gente tem que ir, mano? Pra onde a gente tem que ir, meu Deus? Olha isso, cara! Eles estão mandando pro mundo todo. Estocolmo. Nova York. Istambul. Todo mundo comprando uns barris, hein? Fortaleza! Que bizarro! Dublin na Irlanda. Caraca, mano! Londres. Olha só! A galera tudo comprando uns bagulho, mano. Joanesburgo. Vambora! Vão ficar aqui, não. O que faz desses ovos tão especiais? Tá. A pessoa sentadinha ali. E vai comer um sushizinho. E olha só! As toxinas, elas lembram a pessoa fazendo com que a pessoa achasse que é a melhor coisa no mundo. Caramba! Tem o gosto da tortinha de maçã da avó dele. Aí a pessoa come tudo. E ela se transformar num monstro. Mas o que que é isso, meu Deus? Que absurdo, cara. O cara tá usando o ser humano como... Como teste. Essa criatura não é desse mundo. Nem mesmo dessa dimensão. Caramba! É de um buraco negro. E a gente não sabe como ela chegou aqui no nosso mundo, né? O que é isso, mano? Mas a gente descobriu como chegar lá. Eles estão na última fase de testes. Pra um portal. Imagina que ingredientes que eles conseguirão achar, hein? Infelizmente, eu não vou ser... Não vou conseguir descobrir. Galera! Ele tá vindo... Atrás de mim. Ele tá vindo pra me perseguir. Ele vai me perseguir, galera. Oh, não! Tá. O portal tá aberto. Eu só preciso chegar nele. Como é que faz pra... Que isso, mano? Não! O bichão é um bichão mesmo. Oh, meu Deus. Ah, não! Não! Caiu num big hole. Caiu num buracão. Tá. Tenho mais duas vidas. Beleza! Ah, mano! Vambora, galera! Oh, não! Não, 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 não! Fiquei longe de mim! Ah lá, vambora, hein! O portal do Void tá aberto. A gente só precisa chegar nele. São olhos em cima dessa aranha? Que olhuda! Ah, mano, isso é muito difícil. Ah, não! Uh! Eu consegui! Yes! Yeah, boy! Conseguimos, galera! Conseguimos! Boa! Acabou, hein? Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que você achou do jogo, tá? Vou esperar o seu comentário, beleza? Beijo, galera! Tamo junto! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto